A guerra e a vitória 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 A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Um a zero a gente sabe que é bom e um ajudando o outro. Pai do céu, santificado seja nosso nome. Pai do céu, santificado seja nosso nome. Para Alexandre, meu parceiro, saudades de você, meu querido. Estamos aqui em São Januário, Vasco e Lanús, primeiro jogo das oitavas de finais. Vai começar, jogo pegado sempre contra a Argentina, mas eu sou mais vaixão, galera. Vamos lá. Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Gol, p***, faz gol, Alexandre, irmão! Faz gol, p***! Um a zero, galera. Está começando o jogo só. Dois, três, quatro, vamos para a Argentina com esse ciclo garantido, p***. Vamos! Galera, o Rômulo se machucou, a gente não sabe ainda qual é a gravidade, vai entrar a dor do Costa no lugar dele, eu tenho certeza que vai entrar e ainda vai fazer um golzinho esse Alexandre, to cantando a pérola pra tu, meu filho, 2 a 0, gol do Eduardo Costa, vamo lá. Que gola, que isso rapaz, que gola, que gola. Eu tenho certeza que vai ter uma luta, eu tenho certeza que, guidecommerce, bail hi Anthony, Aplausos 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 Dois a um gol dos caras Mas calma, calma, calma tem jogo ainda O Vasco vai meter mais um aí galera, pra gente garantir Filipe sendo inovacionado aqui pela galera Substituição, cara do rádio tá falando aqui Sai Filipe e entra Filipe baixo Dois a um ainda Vamos lá Vascão Pô, ganhamos cara, torcedor cobra, a gente sabe que jogar Libertadores não é fácil não, dá pra qualquer um, tem que ser muito homem, então a gente tentamos ampliar o placar aí, mas infelizmente tomamos um gol e saímos com a vitória, vamos buscar lá. Sem dúvida, acho que qualquer vantagem que você obtenha numa fase decisiva dessa é uma vantagem significativa, é lógico que a gente não pode sentar em cima dessa vantagem, chegar lá, procurar jogar pra frente, ofensivo, e tranquilo que é o que a Libertadores exige. É, foi uma vitória que poderia ter sido bem melhor, porque nós tínhamos o domínio do jogo, pelo menos era esse o meu sentimento o tempo inteiro, criando chances, não sofrendo praticamente nenhuma, não deixando o adversário criar praticamente nada, e em cinco minutos de melhora do adversário, eu acho que nosso time sentiu a pressão do resultado de domingo, daquele, da derrota da Taça Rio, acabou influenciando hoje, mas 2x1 tá de bom tamanho. É isso aí galera, fim de jogo, primeiro confronto, Vasco e Lanús, 2x1 o Vascão, com aquele gostinho de que podia ter dado mais, podia a gente ir mais tranquilo lá, o time deles é fraquinho, a gente vai pra Argentina, vai garantir, empate é nosso, mas ó, Vasco ganha lá gente, ele já tá deixando aqui São Januário, é isso aí, semana que vem tamo lá, tamo torcendo, vamos acompanhar o time do Vasco, e ó, vamos pras quartas de finais lá na Argentina. Eu continuo falando, vou lá fazer um passeio, vou fazer umas comprinhas, que a Argentina nessa época dona é uma delícia né gente, valeu. A Argentina, a Argentina, a Argentina, a Argentina, a Argentina, a Argentina,